Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Macau para a gente falar um pouquinho sobre como estudar Direito, especialmente para aqueles que têm dificuldade ou não gostam mesmo de estudar Direito. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que aparecem no card final e aí também na descrição. Se você puder, nós temos duas formas de apadrinhamento, pelo PicPay e pelo Catarse. Fique à vontade para nos ajudar, mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte aí, comenta, está tudo ótimo e já fica feliz. Então, professor Ricardo Macau, querido amigo, muito bem-vindo aqui ao Em Dupla com Consulta, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme tê-lo aqui, admiro muito o seu trabalho, acompanho há um bom tempo, então para nós é um prazer gigante tê-lo aqui conosco para conversar um pouquinho sobre esse tema, que para as relações internacionais, às vezes, é um pouco arisco, um pouco difícil. A gente sabe da importância do direito constitucional, do direito internacional, cai em muitos concursos, em especial o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, para o Instituto Rio Branco, mas muita gente de RI e também outras áreas, que não tem familiaridade com direito, que nunca estudaram direito, tem essa dificuldade muito grande em começar a estudar ou não gostaram, porque na faculdade não tiveram bons professores, porque não se aprofundaram muito. Eu mesmo posso dizer, já de antemão, que eu aprendi a gostar de estudar direito, que eu aprendi a gostar de direito internacional depois da faculdade, não vou negar, não. Então, fica a dica aí para o pessoal que está querendo entender como começar a estudar direito. Macau, então, conta para a gente, dá suas dicas aí, que eu sei que você tem muita coisa boa para falar. Lucas, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar sobre direito, mas principalmente de poder participar desse canal, que eu sou fã, que eu sempre acompanho, adoro o trabalho que você e a Fernanda desenvolve, é show de bola, ver como temas tão importantes e pouco conhecidos são tratados de forma tão leve e de forma tão objetiva e clara por vocês, sabe? Sou realmente um entusiasta desse canal e é uma oportunidade que me faz aqui e até me colocar na condição não de professor, mas sim de fã que vem aqui encontrar um popstar, sabe? Que hoje é um nome mais do que consolidado, mas hoje é uma gripe no direito internacional e nas relações internacionais em especial. Agradeço muito o convite. Eu vou começar com dois protestos. O primeiro é que, quando você me convidou, eu achei que você ia me oferecer para fazer algo que eu nunca pude fazer, sabe? Porque eu não tenho um canal no YouTube, não sou uma influência digital como vocês, eu queria falar, olha aqui, você se inscreva no canal, ative o sininho, ajude. Então, fica para uma outra oportunidade. Para o final do vídeo. Para o final do vídeo. Então, ótimo. Faço questão de falar, porque é um sonho que eu trago, de adulto, não de criança. E outro protesto é que as pessoas, quando imaginam que vão falar com um professor de direito, vão encontrar alguma formalidade, e eu percebi que isso é um pouco formal na hora de falar de direito, não tenha nenhuma formalidade, porque a formalidade é o que atrapalha a compreensão do direito, em especial para o concurso público, viu? Eu sempre tento fazer com que as pessoas percebam o seguinte, se você colocar hoje, isso não é meu não, eu ocupei de alguém, eu não sei de quem foi não, eu achei genial, e se a pessoa estiver assistindo o canal, a ideia foi minha, foi eu que falei isso antes. Mas se você pegar alguém que há 100 anos trabalhava num banco, um banco mesmo, onde se fazia depósito, levar ele num banco hoje, ele não vai reconhecer o lugar. Isso aqui é tudo, é um outro planeta, né? Esse monte de máquina, cadê o cara que fazia o depósito? Não existe mais. Se levar num hospital, num centro cirúrgico, ele também vai falar, não, isso aqui é Marte, é Júpiter, essa luz aqui, esse monte de apito, de sirene. Agora, se você pegar essa pessoa que há 100 anos, há 200 anos, trabalhava com direito e levar para um tribunal, ela vai saber na hora que ela está no tribunal. Porque o direito tem uma dificuldade muito grande de evoluir. Só que quem estuda para concurso tem que saber que não está trabalhando com direito em um tribunal, mas sim estar estudando uma matéria e que essa matéria, assim como todas as demais, ela permite que você use várias estratégias, várias técnicas de conhecimento. Então, o primeiro ponto que eu quero que as pessoas tenham muito claro, especialmente quem estuda para o concurso da diplomacia, um concurso que eu trabalho desde 2008 e, infelizmente, tem acompanhado a evolução do concurso, alguns retrocessos, mas a esperança sempre continua de que as coisas vão voltar a ser como antes, é a ideia de que é possível aplicar, sim, várias estratégias para tornar a matéria mais simples, mais palatável e, principalmente, compreensível. Então, eu quero que todos que pensam em enfrentar um concurso público e que não têm formação em direito aprendam o seguinte, não ter feito faculdade de direito para um concurso como o concurso da diplomacia não é um problema, é a solução. Porque, durante cinco anos na faculdade de direito, você fica aprendendo um monte de teses, aprende a criticar o sistema, aprende a questionar, a abrir divergência, a pedir data vênia. E, quando você estuda para um concurso público que cai direito constitucional, direito internacional, as duas matérias que sou professor, você tem que aprender apenas uma coisa, assinar lá se é certo ou errado e ou fazer uma redação de 60 linhas ou 40 linhas. Ponto final. É isso. Então, não há diferença substancial em estudar direito, estudar histórias da geografia para concursos públicos. A lógica é a mesma. É você saber extrair o que o examinador quer, conseguir responder à prova discursiva de forma objetiva e clara e, principalmente, não inventar, não fazer daquilo se tornar uma petição judicial, um recurso. Eu tenho um lema e eu insisto muito nele, que, para ser aprovado, você tem que botar na cabeça o seguinte, que menos é mais. Não precisa saber tudo. Tem que saber pouca coisa, mas aquilo que você tem que saber, você não pode errar. Então, priorize o menos e faça com perfeição e abandone o mais. Ou, de uma outra forma, para quem tem um raciocínio mais matemático, você não precisa investir em profundidade de conhecimento, mas em extensão. Até porque você vai ter um espaço limitado para responder as questões, um número limitado de questões, então não adianta você aprofundar num tema. Se você aprofundar num tema, você vai ter uma programação razoável de concurso para ser aprovado daqui a 20 anos. Mas se você conseguir, por extensão, percorrer todos os temas do digital, em um ano e meio, dois anos, você consegue ser aprovado em qualquer concurso público, mesmo os mais difíceis, em que direito é cobrado. Vocês estão vendo que o Ricardo conhece bem o CACD, já tem algum tempo que ele está dando aula sobre isso, desde 2008 ele acompanha o concurso. Então, Ricardo, eu nem te pedi para se apresentar, já fui falando para você trocar ideia, para a gente ir conversando, porque a gente já está num papo bom aqui. Conta, então, para o pessoal em que você trabalha, onde você trabalha, para mostrar que você tem uma experiência, para mostrar que você sabe bem do que você está falando. Eu não trabalho, eu só dou aula, porque no Brasil... Até todos nós. ...tem profissão. Então, eu não trabalho, eu só sou desocupado. Eu até vou aproveitar isso aqui para falar alguma coisa. Você é professor, eu acho que a gente vai continuar fazendo, pelo menos aqui, uma reunião sindical. Gente, eu fui aluno da faculdade da USP, onde eu fiz mestrado, doutorado e graduação. Então, não fui um aluno, posso dizer assim... Está na moda, né? Falar padrãozinho. Eu não fui um aluno padrão, eu fui um aluno que vim de uma cidade de 7 mil habitantes no interior de São Paulo, principalmente chamando de Macau, chamada Macau Bal, a cidade. E que eu descobri uma cidade que me dava um milhão de possibilidades de conhecer a vida, conhecer o mundo, que era São Paulo. E a faculdade foi o que me trouxe para cá, mas acabou ficando em segundo plano. Segundo não, mentira. Quarto, quinto, eu acho. Então, no quinto ano da faculdade de Direito, eu tive uma professora de Direito Constitucional que era diferente de todas as outras professoras, porque eu percebia isso. Talvez, hoje eu penso, eu já era professor, já predestinado. Eu vi que era uma professora que preparava aula, que se preocupava com o aluno, ela percebia onde o aluno tinha dificuldade, ela aplicava a prova, corrigia a prova, ainda abria um atendimento para explicar para o aluno que o aluno não tinha entendido. Aí eu falei, eu quero fazer mestrado e quero fazer mestrado com essa professora. Aí os meus amigos falaram assim, você jamais vai conseguir. Pelo menos que você é um aluno aqui, bem mediano, para não falar medíocre, e ela é a professora mais séria do departamento. E era verdade, não era mentira, não. Eu não tinha uma frequência muito boa em aula. É aquelas coisas que a gente faz quando tem 20 anos de idade, se arrepende, mas, enfim, valeu a pena. Vamos ver. Aí eu falei, cara, mas na minha vida é nada mais fácil. De colégio público, entrei na USP, cara, aprendi que para entrar na USP eu tinha que decorar as respostas da FUVEST, foi o que eu fiz. Aí eu fiquei imaginando como eu ia conseguir essa vaga de mestrado, e ela era muito séria mesmo. E aí que eu vi, e eu tento usar isso na prova, por isso que eu estou tentando contextualizar. A técnica é a mesma para tudo, é a estratégia. Eu vi que as pessoas que se inscreviam no processo de ministrar doutorado lá com ela eram pessoas que eram desembargador federal, procurador da República, advogado famoso. Gente, eu não tinha nada. Se ela puxasse a minha capivara, ela ia ficar assustada como é que eu estava frequentando a graduação na Faculdade de Direito da USP. Mas eu percebi que ninguém entregava um projeto que dialogasse com o que ela tinha produzido durante 30 anos de docência. Eu já não ia muito na aula, comecei para a biblioteca e eu fiquei durante seis meses levantando toda a produção bibliográfica dela. Tudo que ela tinha escrito, para os autores que ela tinha lido. E eu comecei a cruzar os dados e eu vi que ela sempre citava um tema, mas que ela não teve oportunidade, tempo ou interesse em escrever mais sobre ele. Aí eu apresentei o projeto. Foi muito engraçado, porque ela era uma professora realmente muito boa. Ela falou assim, olha, você já tinha passado pela prova de idioma, pela prova de direito e era a etapa mais decisiva que era a análise do projeto. Com ela, pelo menos isso, a gente sabia. Ela falou assim, eu não me lembro de você na graduação. Realmente, eu não ia muito na aula. Ela era uma professora boa mesmo. Mas eu estou impressionado, porque parece que foi eu que escrevi esse projeto. Você cita os autores que eu gosto. Então, eu não posso garantir a vaga. É uma vaga só. Tem 18 pessoas interessadas. mas eu vou pedir para você não desistir se não der certo. Porque eu gostei muito. Eu estou impressionada com a tua produção. Aquilo que você me apresentou aqui. Aí foi. O resultado foi bom, porque aquela vaga veio para mim. Ela me aprovou. E quando eu comecei a fazer mestrado, aconteceu algumas coisas engraçadas. Primeiro que meus amigos não acreditavam em mim, que eles me conheciam. Eles falaram assim, como é que você conseguiu essa vaga, Macau? Eu falei, ah, eu nunca contei. Eu sou sobrinho do governador. Ele ligou para ela. Mentira. Meu tio tira leite, acorda às quatro da manhã, bota o leite para pegar na linha lá no interior, sabe? E até hoje tem gente que acredita, viu? Mas não, não tem nenhum parente da política. E depois que, no primeiro mês de mestrado, eu vi que eu não ia dar conta, porque os professores das disciplinas eram turmas pequenas. Eu saí de uma turma de 100 alunos na graduação e uma turma de 10 alunos. Então, não dava para faltar. Tinha que ir na aula. Tinha que ler um livro por semana. E eu trabalhava, cara. Eu precisava trabalhar. Aí eu fui falar com ela, professora, eu vim aqui. Eu sou muito sincero. Eu aprendi uma coisa. Quando você é uma fraude, você não pode mentir. Porque vamos descobrir. Eu enganei a senhora no mestrado. Eu fiquei seis meses estudando a senhora. Eu queria muito fazer essa vaga. Mas não é para mim o mestrado. Eu não consigo. Eu tenho que trabalhar. Eu não consigo ler um livro por semana. Para cada matéria, eu fazia três. Então, eram três livros por semana que tinham leido. Não tem como. Eu falei assim, meu filho, agora eu vou te falar. Quando eu vi o teu projeto, eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que você realmente tinha pesquisado tudo sobre a minha produção. E que você conseguiu pegar a essência, aquilo que era essencial do que eu pensava. E eu gostei muito disso. Mas eu vi que você me citou tudo errado. O raciocínio tudo fora. Porque eu fui construindo o raciocínio ao longo da minha carreira. Aí eu pensei, é melhor pegar esse que já sabe o que eu penso só para organizar o raciocínio dele. Ou eu pegar um que eu vou ter que convencer aos poucos, respeitando a liberdade acadêmica dele, de que ele está um pouco fora da curva. Eu arrisquei em você. Então, você não precisa ler os três livros por semana, a não ser que você queira e tenha tempo. Mas leia aquilo que você acha mais importante do livro. Você vai conseguir convencer o professor. E deu certo. Eu fiz mestrado, doutorado com ela. E eu tento trazer isso para a aula. Eu aprendi isso com ela, sabe? De que você não precisa saber tudo para a prova. Mas você precisa saber aquilo que vai cair. E aquilo que vai cair, que você vai aprender, que tem uma chance muito grande. Daí, porque quem não fez direito tem vantagem. É aquilo que você não pode errar. Então, em todas as aulas, eu falo para os alunos. Eu deixo muito claro. Eu quero que vocês leiam o meu caderno. A gente vai fazer um caderno junto. Por quê? Porque eu arrisco a minha cabeça. Se não cair esse negócio, vocês podem falar que eu não sou um bom professor. Porque isso me motiva a ficar sempre acompanhando a evolução da banca, vendo o que está sendo cobrado, mantendo os alunos no foco e tentando organizar o racino deles assim como o meu racino foi organizado quando eu fiz o mestrado de doutorado. É mais ou menos isso. Então, vejam só. Não tem nada de muito surpreendente. Não tem nada muito complexo. É aquilo que o professor adora falar, inclusive. Menos é mais. Foca no principal. Foca no seu objetivo. Deixa as coisas muito claras. Não complica. Basicamente, essa é uma das grandes questões que a gente está sempre tentando conversar com os alunos. Inclusive, eles chegam na prova e eles realmente adoram colocar toda a matéria, mostrar que eles entenderam tudo, creram cada detalhe. E, às vezes, a pergunta não está questionando isso. Ainda mais uma pergunta de múltipla escolha, eu acho que aí fica mais restrito ainda. Fica justamente naquela ideia de que, não, eu preciso saber o objetivo aqui. O resto eu sei que é só a perfumaria. Então, acho que essa é uma boa dica. O que mais você poderia falar, então, para esse pessoal que é leigo ou que é de RI e tem essa resistência ao direito, que não conseguem começar a estudar ou não conseguem, de fato, empreender um estudo com algum gosto. Eu acho que a gente precisa, pelo menos, gostar um pouquinho daquilo que a gente está buscando. Ou não. Ou você discorda de mim nesse aspecto e você fala que não precisa gostar nada. Pode ser objetivo. Porque eu acho que talvez seja a sua opinião desse caso aí. Cara, vamos achar que a gente combinou as perguntas antes. Eu tenho certeza, Lucas, sabe? Porque eu queria te falar uma coisa que você vai gostar muito de ouvir. Não foi. E quem está acompanhando... Não foi. E quem está acompanhando também, viu? Primeiro, gente, eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo e eu esqueci de falar. Quem estudou para concurso tem que aprender uma coisa, viu? Você vai estudar muito, claro. O menos. O menos não é pouco. É muita coisa para estudar. Mas ainda é menos do que o mais quando você está sem foco. Mas depois que você passa, você esquece tudo. Então, assim, é um processo dificultoso? É. Exige muita disciplina? Foco? Exige. Mas pensa que depois que você passar, que você se tornar diplomata, ou que ainda estudamos para uma outra carreira, em que direito constitucional, direito internacional é cobrado, você vai esquecer. Porque você vai ter outras preocupações, você vai ter que aprender a rotina administrativa e não queira imaginar não, mas eu vou passar num concurso e eu vou ficar o dia inteiro trabalhando com grandes projetos. Não, gente, é administração pública, é rotina. Uma hora ou outra parece uma coisa, mas uma grossa rotina e faz parte. É assim que funciona. Mas, então, lembra que o teu futuro vai ser ótimo, porque você vai abandonar o direito. Eu não tenho opção, eu não trabalho com o direito para a minha vida. Mas agora, por que eu estou dizendo que vão achar que a gente combinou a entrevista? Porque eu disse que na faculdade, no quinto ano, eu queria fazer mestrado com uma professora de direito constitucional. De fato, meu mestrado é em direito constitucional. e aí, nesse meio tempo entre o mestrado e o doutorado, eu comecei a dar aula no curso CLIO, sem saber o que era o curso CLIO. Olha, é uma história também engraçada, eu vou pedir parênteses para contar para depois voltar na outra parte. Eu um dia fui na faculdade de direito da USP, no Departamento de Direito do Estado, eu vi lá no Departamento de Direito do Estado um anúncio. Olha, curso preparatório para concurso, contrata professor com doutorado em direito. Só isso. aí eu não era doutor, estava acabando o mestrado, mas eu falei, olha, eu já estava meio naquela onda do mundo acadêmico, eu não posso ter título, jamais. Aí eu tinha um amigo que tinha feito um doutorado que estava desempregado e que era um cara inteligentíssimo. Aí eu liguei para ele, ele falou, eu estou aqui na faculdade, naquela época eu não tinha WhatsApp para tirar foto e mandar, nada disso. Eu estou aqui na faculdade, parece que não, mas, gente, eu estou bem velho, eu estou aqui na faculdade. É, parece que não, parece que sim. Eu estou aqui na faculdade, eu estou vendo um anúncio aqui para dar aula num curso preparatório para concurso. Como é que chama o curso? Aí tinha lá um logo, acho que é que estava de curso, o Clio. Ele falou, eu não conheço não, eu não vou sujar meu currículo. Aí eu falei, gente, bom, se ele está dizendo que o curso não é bom, então é para mim, eu acho que eu posso dar aula lá. Sério? Aí eu mandei um e-mail para o Clio, eu nem pesquisei nada. Eu falei, ó, eu vi o anúncio na faculdade da USP, eu vi que vocês querem algumas especificações, eu preciso informar outras. Aí eu coloquei lá, um, não tenho doutorado, estou terminando o mestrado, mas pretendo fazer. Dois, dou aula em quatro faculdades, eu era professor de quatro faculdades, na grande São Paulo. Cris, posso trabalhar só o sábado de manhã? Impressionante, em menos de uma hora, respondeu, está contratado. Eu imaginei que era uma pegadinha, chegar lá, estava topado por dinheiro, sabe o Ruth, a Ruth Ronson e o Volanda, sabe? Aí eu cheguei lá, eu vi que era um curso muito bem equipado, diferente de tudo que eu tinha imaginado. Aí o cara falou assim, não, eu gostei muito de você. Mas você não me conhece? Eu gostei, você é organizado, você foi claro. Na hora que você colocou lá um, dois, três, eu falei, cara, esse cara nasceu para dar aula em quatro faculdades. Eu bati o olho, e eu falei, não, e outra coisa, como é que alguém que dá aula em quatro faculdades, universidades, ainda quer arrumar um outro emprego e quer trabalhar ao sábado, isso deve ser muito bom, cara. Mas assim, eu contrato, mas quem vai te efetivar aqui são os alunos, então você agrada os alunos. Desde então, eu cuido muito bem dos meus alunos, que eu aprendi que eles são os meus patrões. Mas foi muito bom. E aí eu descobri que era um curso sério, que eu vi a estrutura, não sou trouxa. Eu falei, gente, é diferente de tudo, aquela coisa bonita. Aí eu liguei para um amigo que era diplomata. Eu falei, ele estudou durante toda a faculdade, ele queria ser diplomata, ele fez direito, odiava direito, mas se tornou um grande diplomata. E estudou sozinho. Mas teve cinco anos de preparação. Toda a graduação, ele estudou para ser diplomata. Aí eu liguei, eu fui contratar para dar um curso preparatório, eu criei umas dicas de direito, você que passou no concurso. Como é que chama o curso? Ah, é um curso clio. Ele falou, Macau, é impossível. Você não pode dar aula lá. Como assim? Esse é o curso do Brasil. Nunca te contratar, cara. E eu estou lá desde 2008. Então, enfim, as coisas acontecem das maneiras mais inusitadas da minha vida. E aí eu vou explicar por que não precisa gostar da matéria. Porque eu fiquei seis meses no Clio, dando aula de direito interno, que é direito constitucional. Na época, o dono do Clio falou assim, antes de você passar aqui, entrar aqui, eu não encontrava um professor de direito interno. Passaram vários. Eles vinham para a academia, começavam a falar sobre temas que não querem em concursos. Os alunos sabem o que cai na prova. Não adianta enganar aluno. E não adianta ver. Você aprende. Quem estudou para concurso quer objetividade. Quer a resposta e pronto, final. Então, você parou, preparou a aula, mas não preparou aquilo que você acha. Você preparou aquilo que cai na prova. Eu preciso de alguém assim para direito internacional. Eu falei, ixi, é difícil. Porque eu fiz lá no mestrado uma matéria que tinha gente de direito internacional. Eles viviam outro mundo. A gente está em 2000, lá era 2008. A gente está em 2008, mas já está em 2600. Eles estão dizendo que a ONU vai ser um Estado mundial. Não faz sentido isso. Eu falei, pois eu sei, porque já passaram uns 10 aqui. Eles vêm achando que estão em 3000 depois de Cristo, não em 2008. Mas eu acho que eu sei quem vai dar aula. Eu falei, quem? Eu falei, Eu falei, impossível. Primeiro que eu não gosto dessa matéria. depois é que eu não tenho como dar aula internacional. Ele falou assim, você só dá aula, não é? E se eu te pagar mais? Eu falei, mas pagar quanto? Ele fez uma proposta e eu falei assim, por dinheiro eu já fiz coisa muito pior que isso, viu? Eu aprendo dar aula dessa matéria. E aí eu comecei a estudar direito internacional. Tinha acabado o mestrado. E ele combinou comigo que eu ia ficar um ano preparando aula para poder entrar na sala de aula. Ele já me conhecia. Eu não sou ansioso, sou desesperado, estou um grau acima da ansiedade. Aí, quatro semanas depois, um mês, eu estava dando aula de internacional. E eu descobri que não era nada complicado. Por quê? Eu digo isso, eu não sou constitucionalista. Eles nunca vão me ver criticando o Supremo, falando, ah, o ministro Supremo botou assim. Não, eu te dou gabarito, certo e errado. Fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu sou professor de concurso. Então, eu já não sou constitucionalista, eu sou um professor de direito constitucional para concurso. E eu não sou internacionalista. Então, eu não sei o que vai acontecer com a ONU. Eu sei te explicar o que está na carta da ONU, sei te explicar o que está na resolução. É isso, cara. Na declaração universal é como se cai em prova. Oi? E que são bons ofícios. É, exato. E o que cai em prova. E acabou. Ah, mas quando vai surgir uma nova ordem mundial, não faço ideia. Responde o que tem aqui e acabou. É assim que funciona. Então, eu aprendi da aula internacional já professor. E isso mudou a minha vida, porque eu não tinha uma tese de doutorado, não tinha um projeto inovador. E aí eu comecei a estudar internacional e vi que vários autores de direito constitucional de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, estavam estudando direito internacional. Eu falei, gente, então aqui está a minha tese. Cara, a vida sorriu para mim. Ela me deu a oportunidade de aprender uma tese nova e de encontrar. Tanto que a minha tese de doutorado mostra os pontos de conexão entre o direito constitucional e internacional. E hoje eu dou eu falo das duas matérias. Então, assim, eu vou ser muito sincero, gente, eu falo isso, não minto. Eu odeio discussão de internacionalismo. Eu fui uma vez só e eu nunca mais vou em congresso de direito internacional. Eu sei que o pessoal de R adora, eu fiquei chocado. Eu falei, gente, isso aqui não é direito. Isso aqui é previsão de futuro, deve estar jogando tarô, alguma coisa. Eu ficava discutindo a reforma daquilo que já não funcionava e que nunca funcionou. Não é para mim. mas eu já entendo a importância do direito internacional. Eu tento mostrar isso sempre quando pedem uma opinião minha. O direito internacional não é uma matéria autônoma hoje. Ele é uma matéria que auxilia o direito constitucional a se aperfeiçoar. Porque a gente vê, por exemplo, reformas recentes na Constituição Brasileira reconhecendo a importância de tratados de direito internacional, mudando a competência do judiciário para julgar processos como pode levar numa condenação do Brasil na corte americana. E isso eu fico muito à vontade de falar porque isso eu vejo utilidade, pragmatismo. Então, não precisa gostar da matéria para aprender e nem para dar aula. Mas eu só peço uma coisa. Como eu não trabalho só dou aula, não quero aprender direito constitucional e direito internacional para pegar minhas aulas, sabe? Porque eu não tenho mais nada da vida, só tenho isso. Mas é isso. Tem que acabar esse mito de que você precisa ser um grande conhecedor da matéria para gabaritar a prova de concurso. Ou que você precisa gostar da matéria para estudar com foco. Não, se você tem um objetivo que ia ser aprovado, igual eu tinha um objetivo que era aprender para continuar dando aula e pagar o que me ofereceram, sabe? Você aprende e acabou. Não tem mistério, é foco. Isso, a palavra é foco, ter um objetivo e ter resiliência, gente. Porque as pessoas já acham que passar em concurso é igual comprar comida chinesa e abrir o escotinho da sua e falar ah, passei. Não é. É uma construção. Eu dou sempre esse exemplo. Eu acho que você vai me ler muito bem, Lucas. Cara, são três anos no mínimo para você se tornar mestre. mas três anos para você se tornar doutor. Se você faz aí um curso regular, com calma, sem atropelho. Então, são seis anos para você ter mestrado, doutorado. E olha, eu tenho vários amigos que fizeram mestrado, doutorado e a vida deles continua igual. Para você se tornar diplomata, para ter um alto cargo, ou ainda para você se tornar juiz, promotor, e mais do que isso, ter um cargo alto, mas poder transformar a realidade. Cara, três, quatro anos de preparação é algo razoável. É bem razoável. Isso vai mudar a tua vida para sempre, e não só a tua vida. Muita gente que você pode depois agregar o teu conhecimento, a tua vontade e a tua força transformadora, sabe? Então, tem que ter essa resiliência também, viu? Porque não dá para achar que ah, eu vou tentar uma vez e eu não vou passar e vou desistir. Não é assim que funciona. E aí, muita gente fala assim, ah, no concurso tem fraude? Não tem fraude. É tanta coisa que tem que dar certo, porque se tiver alguma coisa errada lá, vamos descobrir. Então, não tem. Você tem que esperar a hora que vai acontecer para você. Enquanto não acontece, tem que continuar treinando. É como uma professora minha da graduação falava, são horas bunda. É sentadinho, lendo, estudando e refazendo exercício sem parar. Não tem outro, não tem mistério, né? E é exercício mesmo, porque você tem que ter um raciocínio muito focado, sabe? Eu uso sempre uma analogia que tem aluno que não gosta. Cara, mas desculpa, você não vai estudar aqui comigo para aprender a discutir com propriedade. Eu te trato aqui como se fosse um hamster. Estou te treinando para você ver na prova que eu não posso ir porque se eu comer eu vou ter uma indigestão, sabe? Ou quando a gente criança, o pai e a mãe falam assim, não coloca o dedo da tomada. Aí a tomada te chama, você coloca uma vez só e não coloca de novo. Você foi adestrado para não colocar. Aí levou o choque. Então, é a mesma coisa. É treinamento. Não adianta. Você tem que botar na cabeça de que estudar para concurso é treinamento. É constância de exercícios, saber fazer as leituras necessárias que, embora sejam muitas, não podem ser aprofundadas. E mais do que isso, saber que você vai construindo e cada vez que você permite avançar com o conhecimento e rever o que você já aprendeu, vai se tornando um candidato mais e mais preparado para ser aprovado. É o processo natural. Não tem outro jeito. Não existe outra fórmula, sabe? Não tem. Olha, gente, são algumas dicas muito valiosas para quem está tentando passar no concurso de admissão à carreira diplomática ou qualquer outro concurso que tenha matérias de direito constitucional, de direito internacional, até administrativo. a forma como se lida com o direito, com a prova em si, não vai mudar. O Ricardo já trabalha há muito tempo com isso, é um grande conhecedor dessa prova, então eu recomendo muito que vocês sigam o que ele está falando. Acompanhe também no Instagram dele, ele sempre está atualizando com notícias, está dando dicas em relação ao concurso, de como proceder, de certos conceitos. Eu já entrei lá, eu estou sempre salvando, inclusive, porque isso me ajuda para quando depois eu preciso consultar alguma coisa. então vai lá depois também no Instagram do Ricardo Macau, que vocês vão gostar bastante do que está sendo produzido lá. Macau, então, brigadíssimo, foi um prazer enorme a sua capacidade de falar, de sintetizar o conhecimento. Dá para ver aqui o quanto você é bom professor, justamente pelo papo que a gente teve, pela informalidade, foi super divertido. Gostaria de convidá-lo, inclusive, a vir mais vezes aqui na DCC, porque a gente quer realmente abrir as portas para quem tem conhecimento, tem capacidade, e a gente gosta muito de reconhecer o valor das pessoas. Então, obrigado novamente, e as portas estarão sempre abertas. Essa parte final ele está falando porque eu paguei R$50 para ele falar, viu? Que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou voltar. É um pico. Foi pelo pico, foi um grande investimento que eu fiz. Que ótimo. Cara, e foi instantâneo, eu fiz a transferência, ele começou a falar, foi ótimo. Funciona, tecnologia. Mas então, ótimo, eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que é... poder falar para quem gosta de relações internacionais, direito internacional. Mesmo eu sendo um professor de direito internacional, que não sou internacionalista, como já disse para vocês, é fortalecer não só o estudo de direito internacional, mas o estudo de direito constitucional, que é onde eu venho mesmo, da minha formação, já que hoje eu tenho para mim, que é inevitável, você que vai se tornar depois um agente público, um servidor público, seja em carreira que for, em algum momento tem que aplicar o conhecimento, só que a realidade não é minha, é tua como servidor público. É maior, vacinado, a gente está esperando essa vacina, acho que nunca fez tanto sentido falar disso agora, mas podem contar comigo sempre, eu vou estar aqui com muita felicidade, com muita alegria, e poder falar num canal como esse, que tem uma liberdade total, hoje é algo que a gente tem que valorizar, tem que estimular, tem que aplaudir, vocês merecem todos os parabéns. E por favor, deixa eu fazer aquele pedido que eu falei no final. Óbvio, é claro, já vou mandar aqui então, o Macau vai lançar a Braba, fecha aí para a gente, vamos ver, se tem futuro no YouTube. Gente, olha só, esse canal é um canal que traz conhecimento gratuito, que agrega, que faz você passar em concurso, ganhar na telecena com mais, com menos pontos, conseguir namorar no programa do Silvio Santos, quer namorar comigo, então o que você tem que fazer, se você ainda não fez, viu? Você tem que ativar as notificações, tem que ativar o sininho, tem que assinar o canal, tem que transferir para o Pix também deles no Catarse, enfim, tem que estimular esse projeto que eu boto muito fé, sou um grande fã, é isso. Está aprovado, aí sim, está vendo? Já tem daqui a pouco canal no YouTube do Ricardo Macau, fique de olho, vem aí, brincadeira gente, quem sabe, vamos comentar aí. Não, não tenho tempo para isso não, cara, é muito trabalho, porque eu preciso poder pegar umas caronas de vez em quando num canal bem sucedido como esse. Então fechou, as ordens, as portas estão sempre abertas. Macau, obrigado de novo e até a próxima. Eu agradeço, valeu. E aí Tchau, tchau.